Eu não vou ficar aqui Pelo a gente se perder Eu não falo pra mim E onde nós tem que sofrer Eu errei, não vou negar Mas perdoa, por favor Dá uma chance em nome do amor Pai, se o seu brinquedo me dá um castigo Tu quer seguir com o impiel Eu tô pedindo desculpa Porque eu não cumpri meu papel Desesperado, arrepentido Pelo amor de Deus Vida E dá mais uma chance minha vida Não me abandono amor ainda Tô tão envergonhado do que eu fiz Por nada Não vou deixar de amar você Por nada Você é a minha luz, é a minha estrada Eu tô no lugar de fazer feliz Como planejei E juro sempre quis Eu errei, vacilei E emendo sua mágoa Agora vivo assim Como um beijo fora d'água Diz que nada está perdido Diz que tenho outra chance Pra viver Ao seu lado Tô lindo romance Sei nem o cara Mas com medo Remeto de amor De carinho Enfim De afeto Mas Se o seu brinquedo me dá um castigo Por dizer que fui fiel Eu tô Pedindo desculpa Porque não cumpri meu papel Desesperado Estou arrependido Pelo amor de Deus Vida Me dá mais uma chance Que a vida Não me abandono amor ainda Tô tão envergonhado do que eu fiz Por nada Não vou deixar de amar você Por nada Você é minha luz É minha estrada Eu vou lutar pra te fazer feliz 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 Eu vou lutar pra te fazer feliz